Eu me lembro, professor, de uma aula, acho que foi sobre pasta pico. Nas primeiras aulas que eu vi do professor, tem alguns anos já, o professor fala de um termo que eu não conhecia, que era o estresse hídrico. O estresse hídrico. O estresse hídrico. O estresse hídrico e até a catinga também. Eles precisam passar por isso para produzir. O Thiago lembrou, isso é muito importante. Muito bem lembrado, Thiagão. Eu lembro que a gente fez essa live mesmo. Estava nele, isso acho que foi em final de 2018, 2019. Já tem uns três anos já, estão ficando bem, cara. Nossa, a careca está crescendo, hein? Então, o que ocorre? O que é o estresse hídrico? Quando a gente pega, quando a gente pega o período de chuva que compreende o sudeste, centro-oeste e parte do norte do Brasil, a gente tem um período de chuva, em média, que dura seis meses. Seis meses a planta cresce, a planta desenvolve, a planta solta folhas novas. Então, o que ocorre? O que a gente observa é que quando você tem esse período de chuva, esse período de chuva, na média do calendário apícola, vai de outubro até maio. Você tem um pico de chuva acontecendo nos meses de janeiro, fevereiro e março. Abril, você já tem uma queda no volume de chuva mais chove. Mês de maio, você tem uma última chuva. E aí entra a segunda quinzena de maio, todo mês de junho e a primeira quinzena de julho. Então, você tem do dia 15 de maio até o dia 15 de julho, uma ausência quase total de chuva. Nesse período de 60 dias, normalmente cai uma precipitação hídrica muito rápida, não é, Tiago? Nós tivemos essa chuvinha, está fazendo umas três semanas, lembra? A chuva do frio. A chuva do frio. Deu uma molhada no asfalto e logo acabou. Então, o que ocorre? É o mínimo de chuva. Quando a planta percebe que a chuva foi embora, que a umidade do ar despenca... Estão vendo as previsões do tempo todo dia? Que o pessoal do jornal vira e fala assim, o pessoal do sudeste, do centro-oeste, tem que tomar cuidado, porque a umidade do ar caiu muito. Não é só as pessoas e os animais que sentem isso, não é só as plantas também. Pode ver que planta começa a cair folha, tudo começa a secar, o pasto começa a amarelar, entra o período de queimada. Tudo isso acontece nesse período agora. Quando a planta percebe, a partir de 60 dias, 50, 60 dias, de que ela não tem água mais no solo, de que ela não tem água no ambiente, a planta biologicamente pensa, vou morrer. Vou morrer. Não tem água. No que ela pensa, vou morrer, estou falando biológico, a planta não pensa. No que ela imagina biologicamente, vou morrer, ela solta a flor. Por que ela solta a flor? Porque se ela for morrer, ela tem que deixar o quê? Ela tem que deixar o descendente fértil. E o descendente fértil dela não é a semente. A semente não é produzida a partir da fecundação da flor. Então ela tem que liberar a flor. No que ela libera a flor, quem que é o agente polinizador que vai fazer essa fecundação? É a abelha. E aí a abelha encontra aquela flor lotada de néctar e carrega aquele néctar para poder produzir o mel. Quando a flor, ela faz o processo dela de quê? O processo de fecundação, que ela seca, que aquela semente foi gerada, que liberou aquela semente, a planta pensa o quê? Ufa, graças a Deus, liberei meu descendente fértil, agora eu posso morrer. Dá tempo da planta morrer? Não dá tempo, porque logo depois recomeça o quê de novo? Recomeça a chuva. Só que recomeça a chuva, nutrindo novamente aquela planta que gerou o descendente fértil e também fazendo germinar aquela semente, que é o descendente fértil daquela planta que gerou aquela semente. Então por isso você tem o quê? O incremento cada vez maior da presença do cerrado brasileiro com muita força de produção de mel. Compreenderam como é que funciona biologicamente o surgimento da florada pra abelha, o surgimento do período da safra, a safra de mel é dependente do período da seca. Agora, pra você ter uma boa safra, você tem que ter anteriormente um bom período de chuva. Se você tem chuva dentro da média, nos seis meses anteriores a esse período de safra, nós tivemos um ano muito bom de chuva, muito bom. Ele não foi dentro da média, ele foi acima da média. Nós tivemos o maior volume de chuva no sudeste e centro-neste brasileiro dos últimos 20 anos. Nunca chuveu tanto, né, Chávio? Goiânia ficou parcialmente badado. Verdade. O nosso Ribeirão João Leite aqui transbordou. Quando foi? Que é o lago aqui que abastece. Aqui é o abastecimento público aqui de Goiânia, que é do Ribeirão João Leite, ele transbordou já. E o pessoal tá comendo até de roteiro. O Brasil todo tá bom de chuva. O Brasil todo choveu. O Jair, o Santé falou aqui, ele não falou onde ele tá, mas ele disse que teve dois dias de chuva lá, 70 milímetros. E ele nunca tinha visto isso em 17 anos. Olha que loucura. Pois é. Então, o que que ocorre? Esse período de seca agora, ele é importante pra ter uma grande safra. Nós tivemos um ano muito bom de chuva. Nós tivemos chuva acima da média. Então a expectativa é de safra acima da média. Se a gente tivesse tido um período de chuva na média, a gente teria produção na média. Se a gente tivesse tido baixo índice fluviométrico, ou seja, pouca chuva, a gente teria quebra de safra. Foi o que aconteceu ano passado. Fui 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 o que aconteceu ano passado.